No século seguinte ao qualquer, na segunda década de caos, opressão, guerra e anelação elegem novos ídolos. Antigos discursos regem novas tiranias, referências do passado se foram, e o futuro é o presente. Olhos eletrônicos vigiam cada movimento, a uniformidade do pensamento foi imposta, e não há como escapar. Apenas poucos resistem, e legindo do submundo uma forte reunião, uma luta selvagem está para começar, e é hora de dar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Um caminho subversivo em liberdade Todo o ódio contido nos corações, nas cavernas Fugiando desagissados, encontrou seu lugar A eternidade faz sentido, extrema sentimento de paixão Por mais que o tempo passe, até o motivo guerreiro a aguentar Forçar, sub-mão do metálico, nunca, ainda cessar Por mais que o tempo passe, a resistência permanecerá Brilhando o caminho da liberdade, lutando para agir e pensar A vida é curta, alucinante, faz pensar e revelar Sinto como desenhar, regras, autoridades que tentam escravizar A alma indomável, desobediente Sem Deus, sem divisão, sem território, livre de qualquer corrente Por mais que o tempo passe, até o último guerreiro a aguentar Forçar, sub-mão do metálico, nunca, ainda cessar Por mais que o tempo passe, até o último guerreiro a aguentar Brilhando o caminho da liberdade, lutando para agir e pensar Forçar, sub-mão do metálico, nunca, ainda cessar Para que o tempo passe, até o último guerreiro a agir e pensar Para que o tempo passe, a partir do metálico, nunca, ainda cessar Para que o tempo passe, a partir do metálico, nunca, ainda, 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 ainda Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não há remorca, tem que ter a vontade do mundo Não há remorca, manter esse grito calado Não há remorca, tem que ter a vontade do mundo Não há remorca, manter esse grito calado Não há remorca, manter esse grito calado Esse grito de fogo, que as amarelas não vão nos meter Saimos do trigo do poço, como na garganta, vamos sofar Somos um legal precioso, um mais poderoso não deve fundir Nós somos os primeiros doente, dessa engrenagem a movimentar Não há remorca! Quem tem a vontade do mundo, não remota! Vão ter esse grito calado, não remota! Quem tem a vontade do mundo, não remota! Vão ter esse grito calado! Vou ter esse grito calado, não remota! Se inscreva no canal! Vão ter esse grito calado!